Bom dia pessoal, aqui é o Marcelo Pintura do canal Dicas de Pintura Passar uma dica para vocês aqui, eu estou fazendo um grafiato aqui no cliente E aí na verdade, geralmente quando você passa um bom tempo Já passa um tempo antes de começar a trabalhar com grafiato Ele fica um pouco seco na verdade E aí você trabalhando e fazendo parte externa Para que você possa ter um retardamento de secagem do grafiato Você utiliza simplesmente água raiz, olha só Estou utilizando água raiz aí, o que acontece? Ao invés de água, ao invés de você utilizar água Você joga somente um pouco na verdade e começa a mexer o grafiato Começa a trabalhar amolecendo o grafiato Porém ao invés de água você utiliza água rasa, tá gente? O que acontece? A água rasa é um retardante de secagem E te ajuda na aplicação, você aplicando você tem um tempo maior Na hora de esticar o grafiato, de fazer o grafiato na parede Ao invés de você conseguir fazer aí seus 2, 3 metros quadrados Você consegue fazer uns 6 a 7 metros quadrados, né? Por quê? Porque a água rasa, ela retarda a secagem do grafiato Então você consegue esticar uma área maior, né? E ter um tempo depois aí de fazer o serviço de riscar, tirar o excesso E fazer o risco do grafiato aí, tá? Tanto em circular, vertical ou horizontal, ok? É isso aí, fica uma dica pra vocês aí O Marcelo Pintor aí Do canal Dicas de Pintura Você que é novos inscritos aí, sejam bem-vindos, tá gente? Como vocês podem ver aí, já faz um tempo que eu não posto alguns vídeos, na verdade Uma correria danada, né? Graças a Deus trabalhando, né? E não pode parar, ok? Uma dica pra vocês aí simples aí Poem de uma grande utilidade Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo Um abraço, tchau Tchau